O que define se uma droga será ou não lícita? Por que algumas substâncias que têm efeitos ativos sobre a mente de seus usuários são socialmente aceitas e outras não? Quais consequências a proibição e a liberação de drogas provocam em uma sociedade? Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo Ato tudo o que eu consumo Consumo Do meu emprego No livro Drogas, a história do proibicionismo lançado pela editora Autonomia Literária o professor Henrique Carneiro começa a tatear respostas estudando principalmente produtos que já foram alvo de interdição mas hoje estão no nosso dia a dia como álcool, tabaco, café e o açúcar Titular do Departamento de História da USP Carneiro apresenta as guerras do ópio na China período da lei seca nos Estados Unidos e a cruzada anti-alcoólica na Rússia do início do século XX para mostrar que a regulação de drogas tem raízes comportamentais e políticas complexas e está longe de ser pauta apenas da direita conservadora Ele mostra que governos de esquerda, como o da União Soviética, insistiram no proibicionismo e que a pauta da guerra ao álcool tem uma ligação curiosa com o surgimento do movimento feminista nos Estados Unidos Nós discutimos ainda a função econômica fundamental que substâncias psicoativas tiveram na formação do Estado moderno e o papel da publicidade e da sociedade de consumo na disseminação do uso de drogas legalizadas Eu sou Walter Porto e essa é a Ilustríssima Conversa É gente que vive chorando e o barriga ceia Professor Primeiro, obrigado pela presença, obrigado por ter aceito o convite para estar na Ilustríssima Conversa de hoje Uma das afirmações que você reitera mais no seu livro é que a história das drogas é a história de suas regulações Ou seja, minha interpretação é que as substâncias ficam, elas continuam as mesmas e o que muda é a maneira como as diferentes sociedades lidam com as drogas ao longo do tempo É mesmo essa a interpretação que você tem? Oi Walter, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui E sobre essa primeira pergunta, certamente a gente não pode tratar as drogas, cada uma delas como se elas fossem uma objetividade material estritamente química ou seja, uma molécula que teria inevitavelmente os mesmos efeitos em circunstâncias as mais distintas O efeito das drogas é o que a gente poderia chamar de uma equação em que há uma incógnita que é o grau, digamos assim, de valorização coletiva que essa substância tem as expectativas sociais e as idiosincrasias individuais Então a mesma substância pode ter um efeito muito diferente conforme o indivíduo e conforme a sociedade Então certamente a regulação é o que estabelece essa aceitabilidade ou não da sociedade em relação a uma substância No decorrer do livro você conta a história de diversas substâncias Você vai do álcool e do tabaco até o café, o chá e o açúcar Alguns desses itens muita gente nem deve lembrar de considerar como droga porque eles são lícitos hoje e são até parte do nosso cotidiano Você pode então definir o que você caracteriza como uma substância psicoativa até para a gente entender o que você estuda no seu livro? As substâncias psicoativas são todos os produtos químicos que interferem não só com a nossa fisiologia orgânica mas com a nossa psicologia Ou seja, que tem algum efeito na esfera mental, na esfera da consciência Essa interferência pode ser num sentido puramente cognitivo aumentando, por exemplo, o desempenho mental É o caso dos excitantes, do café, por exemplo Pode ser exatamente o oposto que são os sedativos, quando você precisa dormir, precisa relaxar Então são calmantes Ou podem ser substâncias totalmente perturbadoras do estado normal de consciência os chamados psicodislépticos que tem várias outras denominações Então as drogas têm um efeito que é diferenciado conforme cada uma das substâncias e acima de tudo ele é diferenciado conforme o contexto do seu uso Eu diria que tem três regimes de circulação Você pode consumir drogas apenas como uma atitude para obter prazer como uma diversão, uma atividade de lazer que é como a maioria das pessoas bebem ou fumam Pode ser um remédio prescrito em termos farmacêuticos que seria aí uma droga da indústria farmacêutica ou pode ser uma substância ilícita Mas a distinção da regulação ela não tem a ver, curiosamente, com o efeito específico das substâncias É muito mais ligado a outros fatores Justamente, o movimento proibicionista é algo muito complexo uma atitude que parte tanto do estado, parte de cima quanto parte de uma moralidade disseminada entre as classes médias as classes baixas E que fatores são esses que colaboram para que uma sociedade defina uma substância como lícita ou ilícita para que aceite ou não? Olha, na história da humanidade houve muitas civilizações que tiveram um acesso regulado e restrito das drogas à maioria dos cidadãos que em geral era conforme hierarquias religiosas, sacerdotais Agora, na época contemporânea, depois da revolução industrial vai surgir um fenômeno totalmente novo que é o estado assumir a função de proibir algumas substâncias e aceitar outras A gente tem três grandes substâncias proibidas e três grandes substâncias que foram tornadas lícitas na história ocidental e depois global As proibidas são os derivados da coca do ópio e da maconha E as lícitas são o álcool, as bebidas alcoólicas o tabaco e as substâncias cafeínicas que incluem o café, o chá, o chocolate o chimarrão, o guaraná, etc Então por que que houve essa separação entre algumas que tem uma esfera totalmente aceita e que se tornou até parte indissociável da nossa vida cotidiana e outras foram amaldiçoadas? Não tem a ver com o efeito específico Porque se fosse considerar o efeito específico talvez a que tenha um impacto mais severo na saúde pública e mesmo individual sejam as bebidas alcoólicas Então a tentativa de proibição das drogas ocorreu conforme épocas diferentes e conforme países diferentes No meu livro eu tentei tratar de cinco casos que foram, enfim, os mais importantes na constituição do modelo regulatório global que são o caso chinês, russo, norte-americano canadense e francês Se não são necessariamente, então, os efeitos específicos das drogas que definem se elas vão ser aceitas ou não por uma sociedade, o que é? É, acima de tudo, o papel simbólico que as drogas assumem Por exemplo, o álcool que tem efeitos muito fortes em termos de saúde e em termos de riscos de conduta ele é associado à tradição cristã ocidental Então ele fez parte, inclusive da própria expansão da cristianização de regiões periféricas do globo que se converteram a uma nova religião adotando a sua principal liturgia que é a eucaristia no qual o consumo ritualístico do vinho passou a ser a própria incorporação da divindade Essa mesma razão leva a que o álcool seja proibido na sociedade islâmica Onde o Corão estabeleceu em três versículos restrições específicas para o consumo de bebidas alcoólicas Os derivados da maconha que tem uma origem não europeia uma origem, enfim, asiática e africana sobretudo pela via dos árabes ela foi, digamos, tolerada no mundo árabe inclusive na sociedade islâmica mas sofreu uma restrição muito grande no ocidente pela sua origem estrangeira E você até argumenta que muito da acumulação de capital das potências da Europa ali na era moderna veio do comércio de commodities psicoativas mesmo como o ópio, o café, especiarias como a pimenta E como você explica então essa postura do Estado se pudesse comentar um pouco de girar em torno de proibir algumas substâncias psicoativas e basear boa parte de sua economia em outras Isso é um ponto muito importante porque as drogas não são elementos periféricos supérfluos ou secundários na história econômica da sociedade moderna Elas são centrais na fase de expansão a partir da era das navegações de todo o comércio mundial Elas se tornaram alguns dos principais produtos desse comércio mundial ao longo do século XVI, XVII, XVIII enfim, até a atualidade E nessa fase, não apenas as rendas comerciais foram muito grandes mas também a extração de renda pelo Estado através do mecanismo dos impostos A base fiscal do Estado moderno é a taxação do comércio do tabaco das bebidas alcoólicas, do café, do ópio, etc Como que houve uma ascensão de uma tentativa regulatória proibicionista no final do século XIX, início do século XX? Então, aí eu tento analisar diferentes raízes desse processo em cada um dos países O caso ocidental, aqui do hemisfério americano está muito ligado a uma posição fundamentalista religiosa Nos Estados Unidos, uma corrente evangelicalista ligada aos metodistas começa a considerar que a ingestão alcoólica é estranha e até mesmo contraditória ao cristianismo Curiosamente, invertendo uma tradição muito antiga que associava o cristianismo à ingestão do vinho e que continuou presente na igreja católica que nunca aceitou essa proibição que inclusive chegou a ser aprovada na lei seca dos Estados Unidos sob a pressão desses grupos evangélicos Há um outro processo que ocorre na Europa que está ligado aí a uma tentativa de irresponsabilizar as classes populares sobretudo em momentos de irrupção revolucionária acusando-as de serem um bando de bêbados No caso francês, isso foi muito marcante e ocorreu sobretudo após a Comuna de Paris e se associou também a uma doutrina eugenista e decadentista que supunha que a humanidade estava indo num processo de deterioração enfim, de degeneração e que isso era causado por vários fatores entre outros, a ingestão alcoólica Então também começou uma pressão muito grande da medicina no sentido de se coibir ou até mesmo proibir que era o que alguns propunham a ingestão de álcool Só que na França isso nunca ocorreu como nos Estados Unidos à exceção de uma única bebida que é o absinto que foi proibida no caso francês Os outros casos, enfim tem também determinações muito próprias o caso russo com o álcool o chinês com o ópio então aí mereceria tratar cada um de uma forma separada Falando então do ópio que provocou um dos episódios mais rumorosos em relação à guerra às drogas se é que pode se chamar assim no século XIX Elas opunham um país como a China que era proibicionista mas que tinha uma cultura milenar de consumo de ópio enfim, por questões religiosas por questões culturais que uma vez que se tornou proibicionista não conteve adequadamente a demanda natural da população por usar aquela substância e se opôs em conflito com a Inglaterra que fornecia essa substância o ópio não era ilegal na Inglaterra inclusive também era bastante consumido naquele país e isso gerou uma guerra comercial se é que eu posso chamar assim o que a história ensina o que esse episódio ensina sobre a regulamentação internacional de drogas? Na China, na verdade, foram duas guerras do ópio a primeira em 1839 e depois a segunda em 1860 ambas desencadeadas pela Inglaterra e depois associada à França aos Estados Unidos e à Rússia e representou uma verdadeira opressão colonial sobre a China mas diferentemente do que muita gente pensa não foi a Inglaterra e essas outras potências ocidentais que criaram a demanda do ópio o ópio era muito tradicional na China há mais de mil anos veio por uma influência árabe e da Malásia e o consumo de ópio era uma verdadeira panaceia popular todas as afecções que hoje em dia a gente tem remédios específicos eram tratadas com ópio desde uma dor de dente até uma diarreia ou uma crise, enfim, de tosse o ópio tem um efeito antitucígeno e antidiarréico muito específico então para cólera, tuberculose até gripe era praticamente o único remédio disponível e além disso ele servia como um consolo digamos assim um remédio para amenizar o sofrimento psíquico para as pessoas se tranquilizarem para as pessoas, enfim, conseguirem um pouco de paz poderem dormir o ópio era muito usado pelas camadas populares mas também pela elite e a elite sobretudo num contexto de uso luxuoso essa elite que era vinculada à era Ming a dinastia Ming que era tradicionalmente da etnia chinesa mais característica que são os Han ela perde o poder para os Manchus que a partir de 1722 proíbem o ópio em 1644 os Ming são depostos pelo Manchus algumas décadas depois eles proíbem o ópio a proibição cria uma demanda reprimida que a Inglaterra vai enfim atender trazendo um produto de excelente qualidade de um teor inclusive de princípios ativos mais forte que era o ópio da Índia e esse comércio do ópio da Índia transportado para a Inglaterra para a China se tornou um dos mais importantes da história do comércio global e ele correspondeu a um outro comércio na mão oposta que era do chá da China que ia abastecer a Inglaterra e a Europa que tinha uma enorme demanda do chá também para ajudar o desempenho dos trabalhadores porque o chá mantinha acordado era tomado em intervalos nas fábricas etc você menciona até que o ópio movimentava uma renda que nenhum outro produto movimentava nessa época exatamente o ópio talvez tenha se tornado a principal commodity global desse período e esse comércio ele era totalmente lícito e normal no âmbito europeu ocidental norte-americano a Turquia abastecia legalmente a Europa do uso do ópio que era usado também em quase todos os remédios a China cometeu um erro que foi a proibição que teve um fundamento puritano de uma dinastia manchú que era muito militarista e que tentou fazer uma espécie de reforma de costumes puritana atacando os velhos mandarins ligados à dinastia Ming que tinham por costume usar o ópio depois isso vai provocar uma série de outros fatores que tem a ver também com a rebelião Taiping que é a mais importante rebelião social da história da China no século XIX e na segunda guerra do ópio as potências ocidentais vão acabar por se aliar com o imperador para lutar contra a rebelião Taiping então o ópio se tornou um pretexto na verdade para uma penetração comercial militar e sobretudo cultural porque isso também vai trazer a cristianização da China que até então era proibida a existência de missionários cristãos e tudo então as guerras do ópio foram digamos assim o grande momento em que as potências europeias conseguiram se apossar da economia e sobretudo da economia comercial do extremo oriente da Ásia e depois disso o ópio continuou proibido na China ele nunca mais voltou a ser legalizado não ele nunca mais voltou a ser legalizado quando houve a descoberta dos princípios ativos do ópio a morfina e depois a heroína a China aceitou essas drogas que eram feitas por laboratórios ocidentais sobretudo alemães e esses laboratórios a Bayer em particular com a com a morfina e a heroína passaram a vender pílulas e injeções de morfina e de heroína até para tratamento do vício do ópio então o ópio continuou completamente proibido mas houve uma penetração da indústria farmacêutica substituindo uma matéria-prima que era muito menos digamos concentrada e portanto tinha riscos muito menores do que o consumo de heroína e morfina e depois disso você menciona até que a China virou um dos principais consumidores mundiais de tabaco um país muito fumante e uma empresa chinesa estatal a China National Tobacco Corporation é a maior empresa fabricante de cigarro no mundo hoje você vê alguma conexão? certamente o uso do tabaco também é uma influência ocidental a China só descobriu inclusive a prática de se fumar com a chegada dos portugueses primeiro depois dos outros países europeus que trouxeram esse hábito que era de origem indígena americana e o tabaco se associou ao ópio permitindo que o ópio fosse consumido de uma forma mais intensa porque antes ele era ingerido e fumado ele dá um efeito mais intenso eles combateram o ópio que não tinha tantos efeitos tóxicos do ponto de vista fisiológico ele pode causar dependência mas ele não mata como o cigarro mata por causa das doenças associadas sobretudo o câncer e o cigarro acabou sendo poupado de qualquer tipo de crítica a ponto de que os dirigentes chineses como Mao Tse Tung e o Deng Xiaoping se orgulhavam de serem fumantes e o hábito de fumar se tornou tão prevalecente na China que é hoje o país que mais tem fumantes no mundo e que mais produz cigarro no mundo um outro caso que chama muita atenção é o da Rússia que proibiu a bebida alcoólica pela primeira vez em 1914 e era um país que bebia muito a gente conhece a tradição russa com a vodka uma bebida de teor alcoólico alto e essa proibição em 1914 foi logo antes da guerra da primeira guerra mundial e gerou uma crise econômica tão grande e uma insatisfação popular tão grande que você diz que teve até uma influência decisiva na revolução russa de 1917 mas o que me chamou a atenção antes de pedir para você comentar é que o novo governo instituído com o Lenin na liderança ele não ele manteve a proibição ele continuou com a proibição ao álcool e eu queria que você comentasse essa postura e todo esse movimento a rússia a rússia é aquilo que muitos autores chamam de um álcool estado assim como já se chamou narco estado seria um álcool estado não só porque o hábito de beber é muito disseminado mas porque a economia do álcool chegou a ser algo em torno de 20 a 30% da renda do estado russo no período do czar no século 19 e isso está ligado a dois fatores um fator é o fato de que desde o século 16 a distribuição de álcool foi monopolizada por tavernas do czar chamadas cabax e eram tavernas que não só davam uma renda para o estado mas também serviam para o policiamento da população que no local de beber não podia digamos fazer nenhum discurso contra o governo eram policiados estritamente pelo próprio dono da taverna então isso vai levar a que haja uma espécie de técnica de estado no sentido de controle da população que se associa a uma enorme renda obtida por esse mesmo estado só que isso vai trazer não só graves problemas de saúde pública mas vai trazer também consequências para a capacidade militar do estado russo que começa a perder guerras devido ao excesso de consumo alcoólico dos seus soldados é o caso da guerra contra o japão que vai ser perdida pelos russos entre outras coisas porque os seus marinheiros e soldados estavam muito debilitados pelo consumo alcoólico em 1910 também tem uma frase famosa do kaiser da prússia que vai dizer que a próxima guerra vai ser vencida pelo exército mais sóbrio então isso vai levar a que o czar nicolau segundo tenha em 1914 uma política que tinha a intenção de favorecer o desempenho militar do estado russo mas acabou tendo consequências muito desastrosas porque desorganizou economicamente a sociedade a renda do álcool era como eu disse até 20% da renda do estado e por outro lado causou insatisfação social e os trabalhadores sobretudo rurais começaram a produzir vodka clandestina e isso desviou uma enorme renda que antes era oferida enfim pelo próprio estado e por que que isso a proibição foi mantida até alguns anos depois de se instaurar o novo governo quando veio a revolução a rússia estava sob a proibição a própria revolução curiosamente desatou uma epidemia de ataques a adegas que eram sobretudo enfim das grandes fortunas da época e que foram assaltadas pelos trabalhadores e soldados buscando ingerir uma bebida que até então eles estavam sem acesso isso causou uma repressão por parte do partido comunista que estava nesse momento tomando o poder e o ideário digamos assim que naquele momento era manifestado pelos líderes do partido comunista o próprio Lenin e o Trotsky era de que o álcool tinha afetado tanto a sociedade russa que seria uma condição para a emancipação dos trabalhadores que se mantivesse a proibição do álcool isso se mostrou ilusório era a ideia de que se poderia enfim abolir um hábito tão consolidado de uma sociedade da noite para o dia em 21 eles já são obrigados a permitir a venda de bebidas fermentadas e em 25 eles retomam a produção da vodka que era enfim a mais forte com 40 graus de teor alcoólico tão tradicional na história russa que a própria palavra vodka significa aguinha então é uma coisa já consolidada como uma espécie de elemento enfim central da cultura russa e uma forma de amenizar o sofrimento diante de todas as dificuldades de um país enfim tão gelado com extensões territoriais tão grandes isso me lembra essa posição do governo soviético lembra que a proibição de drogas não é necessariamente uma pauta da direita conservadora como às vezes parece intuitivo pensar países como Cuba também tem uma regulação estrita de drogas você pode comentar um pouco sobre isso? De fato o proibicionismo das drogas ele de certa forma teve uma transversalidade em relação a polaridade esquerda direita porque tanto os setores mais ultradireitistas por exemplo o nazismo tiveram uma política anti-alcoólica e uma política de restrição inclusive ao tabaco como os soviéticos também tiveram de Mahatma Gandhi até o presidente Cárdenas do México havia no início do século 20 um certo consenso de que a abolição do álcool era um dos programas de reforma social que cabia à humanidade realizar eles haviam enfim levantado essa hipótese totalmente ilusória aos olhos do que a gente pode constatar hoje em dia de que seria possível suprimir o álcool da cultura humana a gente sabe que havia um padrão de consumo alcoólico mais pesado naquela época do que existe hoje os efeitos do alcoolismo e não só os efeitos de saúde mas também os efeitos de comportamento levando a violência doméstica e a acidentes e tal incidia muito sobre essas sociedades mas como já se verificou em uma série de outros episódios e com uma série de outros autores não é possível em relação a um hábito cultural disseminado que tenha uma parcela da população que possa sofrer de excesso no seu consumo não é possível abolí-lo por meio de uma medida estatal repressiva porque isso está entranhado na cultura e existe formas de você produzir álcool inclusive no ambiente doméstico de forma clandestina quando a proibição existe então o álcool não só não foi enfim abolido como o regime da proibição trouxe uma série de consequências muito perniciosas problemas de saúde pública por causa do álcool adulterado com metanol problemas de violência e de crescimento do crime organizado que passou a inchar muito no seu poder explorando esse tráfico clandestino e talvez acima de tudo aquilo que foi apontado até pelo Rockefeller o grande magnata norte-americano numa carta ao reitor da Universidade de Colúmbia ele assim como vários outros industrialistas o Henry Ford e outros tinham sido grandes defensores da proibição do álcool nos Estados Unidos depois que a lei seca demonstrou esses efeitos perniciosos com o crescimento das máfias e o aumento dos problemas de saúde com álcool contaminado eles se deram conta de que uma lei que torna criminosos milhões de cidadãos que são enfim absolutamente bons pais de família respeitadores das leis e cidadãos cumpridores dos seus deveres era uma medida que acabava por desmoralizar todo o sistema judiciário todo o sistema legal porque era uma lei que não podia ser cumprida a não ser que você criminalizasse parcelas enormes da população que efetivamente não cometiam nenhum outro crime a não ser de adotarem uma escolha em relação a sua própria vida que era um espaço enfim de autonomia conforme toda a ideia de que os consumos de cada um em última instância são decisões de ordem pessoal você menciona o episódio da lei seca que provavelmente é o caso de proibicionismo mais conhecido por quem está ouvindo lei seca foi vigente nos Estados Unidos de 1920 até 1933 foi derrubado por Roosevelt você até menciona que a 18ª emenda que foi a lei que instituiu a lei seca foi a única emenda da história dos Estados Unidos que foi derrubada depois então já dá uma noção de quanto não foi um sucesso nós estamos nesse ano exatamente comemorando o centenário da aprovação da lei seca que foi aprovada em 19 e entrou em vigência em janeiro de 1920 e que durou 13 anos foi talvez o experimento de engenharia social mais radical e de maior duração o Canadá teve províncias que proibiram por mais tempo mas no Canadá não houve proibição federal houve também alguns países da Escandinávia que chegaram a proibir os Estados Unidos com a proibição do álcool ele tentou estabelecer de forma a mais radical possível aquela interferência digamos assim da esfera do Estado sobre o domínio mais íntimo da existência das populações que é o domínio da vida corporal enfim a dimensão daquilo que o indivíduo faz com o próprio corpo inclusive no seio do seu lar é algo que não deveria ser da alçada de intromissão do Estado mas o Estado estadunidense tentou fazer essa intromissão e com isso ele criou uma série de problemas sociais por exemplo o problema do racismo porque as populações que foram mais acusadas de serem violadores da proibição das bebidas eram as populações mais vulneráveis mais frágeis particularmente os negros os latinos ou seja as minorias raciais então a Kuklus Klan vai crescer muito nesse período usando o pretexto de impor a lei seca sobre as populações negras e há por outro lado o fator das mulheres o movimento das mulheres o movimento feminista ele de certa forma nasce nos Estados Unidos associado à proposta de proibição do álcool as mulheres tinham uma vida exclusivamente doméstica não tinham direito de voto e não tinham nenhum direito de cidadania e a sua elevação a condição da cidadania se deu por meio do lobby pela proibição do álcool porque as mulheres achavam que o tema do álcool é um tema que diz respeito à esfera doméstica porque o consumo masculino não só criava problemas de violência como dispersava as rendas familiares então elas achavam que era a única forma de se evitar esses males que o Estado proibisse toda a fabricação e todo o comércio de bebidas isso começou no século XIX alguns Estados proibiram primeiro o Maine em 1851 mas só em 1919 é que se aprova como emenda da Constituição americana a única emenda que vai ser depois revista em 1933 demonstrando portanto o seu fracasso a questão feminina curiosamente ao longo da proibição se inverte porque as mulheres passam a consumir álcool também em bares clandestinos que proliferam assim um âmbito de 100 mil bares clandestinos só na cidade de Nova York durante a década de 20 e nesses bares clandestinos as mulheres ascendem a uma condição de igualdade no acesso a uma diversão pública que antes era exclusivamente masculina aliás o tabaco também era exclusivamente masculino e foi também nessa década que as mulheres passam a defender o direito de serem também consumidoras de tabaco assim como os homens é curioso que o movimento feminista e o proibicionista estejam tão ligados historicamente nos Estados Unidos porque teoricamente o feminismo é uma causa progressista e o proibicionismo segundo o seu argumento é uma causa de maior conservadorismo em relação ao corpo e uma outra causa progressista que teve uma ligação intrincada com o proibicionismo foi o abolicionismo nos Estados Unidos você menciona até no livro que colocava os abolicionistas colocavam o álcool como uma espécie de segunda escravidão uma escravidão do espírito que igualmente deveria ser combatida você pode comentar um pouco sobre isso no final do século XIX sobretudo após a guerra civil que acaba com a escravidão nos Estados Unidos houve uma junção do interesse do abolicionismo da escravidão o interesse da emancipação feminina e até mesmo da elevação das mulheres ao direito de voto e da reforma social que se constituiria na proibição do álcool mas aos poucos esses movimentos foram se separando porque os negros quando eles conseguem o direito de voto eles não vão mais defender com tanto vigor aos movimentos negros o direito do voto feminino e as mulheres como quando conseguem a proibição do álcool logo depois vão conseguir o direito de voto e a partir de 1933 esse direito de voto vai inverter a divisão social do bipartidismo nos Estados Unidos passando a conferir ao partido democrata uma condição popular que ele nunca havia tido até então o partido popular era o republicano era o partido do Lincoln que tinha lutado contra a escravidão e que tinha o voto da maioria dos operários dos negros das populações enfim trabalhadoras com a associação dos republicanos ao proibicionismo os democratas surgem sobretudo a partir de Nova York que eles dirigiam como o grande polo de oposição ao proibicionismo há inclusive grandes manifestações defendendo que nós queremos cerveja we want beer que era uma reivindicação mais popular na medida em que a cerveja era de fato a bebida mais consumida e a primeira medida que o Roosevelt toma quando acende ao poder é imediatamente liberar uma cerveja de teor 3,5 de teor alcoólico que até então era proibida você usa muito um conceito interessante para abordar a evolução histórica do uso de drogas que se chama de revolução psicoativa ao longo dos séculos da era moderna desde o século 16 até o século 19 que está relacionado também a importância cultural do uso dessas substâncias substâncias psicoativas na esfera pública na reunião entre tanto entre a burguesia nos cafés quanto entre o operariado nas tavernas nos bares enfim eles se reuniam sempre para usar alguma substância psicoativa juntos como meio de azeitar a mobilização diga-se assim você pode explicar um pouco mais sobre isso? a expressão azeitar é bem apropriada porque justamente esse o termo que o grande sociólogo francês o Durkheim propôs para a função dessas substâncias que ele chamava de lubrificantes sociais ou seja elas permitem aumentar a coexistência a congregação a comunhão e toda uma série de interações que dizem respeito à vida profissional mas também à vida política e até mesmo à vida religiosa então o consumo de uma série de substâncias psicoativas se tornou o principal elemento marcador de um espaço que constitui a esfera pública a esfera pública é um fenômeno novo na história da sociedade ocidental até o século 16 e 17 você tinha a sociedade de corte e a vida doméstica uma esfera considerada como de partilha por iguais por pares de direitos comuns onde as pessoas trocariam todo tipo de coisa trocariam informações trocariam mercadorias trocariam ideias e leriam jornais e trocariam até mesmo as informações enfim sobre todos os processos do mundo isso vai ser resultado de um espaço muito novo que vai ser o café em relação às camadas mais abastadas a burguesia e a taverna em relação aos trabalhadores braçais e ambos os espaços são verdadeiros clubes sociais no qual essas classes encontram não só um espaço de lazer e um espaço de articulação mas encontram também uma forma nova de dar um significado simbólico a essas substâncias para os trabalhadores o álcool é a expressão da alegria do relaxamento da disciplina do trabalho da possibilidade de enfim se divertir dançar ouvir música enquanto que para as camadas comerciantes que vão se tornar a nova burguesia empreendedora o café é uma substância sóbria que permite aumentar o desempenho inclusive o desempenho intelectual então vai estar muito associado a essa ideia de você ser mais racional e mais capaz de articular ideias e informações então o café se torna uma substância de desempenho a ponto de que hoje em dia é a nossa a nossa substância que abre o dia o nosso desjejum que a gente chama de café da manhã para conseguir enfrentar o dia com esse excitante que nos dá uma maior capacidade de desempenho e de resistência a todas as dificuldades do dia não é uma substância só aceita como é estimulada mesmo assim como você até fala um pouco sobre isso no livro como outras substâncias como tabaco na forma do cigarro também são estimuladas pela publicidade com muita o álcool nem mais ainda nem preciso dizer que são substâncias que são tão embrincadas na nossa sociabilidade que é aceito haver publicidade sobre elas nas ruas na televisão a história da publicidade moderna ela nasce com a publicidade das drogas a principal mercadoria que foi objeto de campanhas publicitárias no início final do 19 início do 20 foram uma série de bebidas que eram consideradas tônicos revigorantes elixires e que se tornaram as bebidas mais populares do mundo uma delas tem o nome do principal excitante americano e do principal excitante africano que é a folha de coca e a noz de cola mas assim como a coca cola vários outros se incorporaram a esse consumo diário de forma a serem um auxiliar para a vivência diária especialmente para quem é desafiado com tarefas muito difíceis como trabalhadores ou soldados então o desempenho dos soldados também é muito associado a popularização do tabaco do álcool e do café e outros excitantes inclusive os sintéticos mais tarde com as anfetaminas e tal voltando ao ideário proibicionista dois dos mais aguerridos combatentes das drogas foram personalidades históricas de posições políticas que não podiam divergir mais o Leon Tostoi no século 19 na Rússia que era um semi-anarquista como você define e o Henry Ford o americano um dos principais símbolos do capitalismo industrial e os dois se opunham às drogas por motivos bem diferentes que eu acho que são muito simbólicos das principais argumentações contra as drogas as substâncias psicotrópicas você pode contar um pouco e explicar um pouco da argumentação deles? Então o Leon Tostoi ele era não só um dos maiores escritores russos enfim o autor de Guerra e Paz Ana Karenina mas ele era também um grande pregador reformista de um anarquismo cristão e que era um anarquismo que condenava a busca dos prazeres ele era muito puritano e ele vai considerar que o uso de qualquer droga inclusive o cigarro do tabaco é uma forma de você neutralizar de você anestesiar a consciência moral quer dizer as pessoas que tem alguma culpa por algo de errado que cometeram ao invés de se arrependerem e mudarem de vida preferem consumir álcool ou alguma outra droga para apaziguar o seu remorso então a droga tem uma espécie de função de anestésico moral da humanidade e ele achava que seria o caminho ideal a abolição do uso de qualquer um desses anestésicos morais já a preocupação do Harry Ford que foi talvez o maior industrialista da história dos Estados Unidos que tem o seu nome associado até mesmo a técnica do trabalho que a gente chama hoje de Fordista que é a da produção em série não só para produção de automóveis ele vai ser um grande paladino digamos assim da campanha contra álcool e contra o tabaco associado a outros industriais como Thomas Edison o grande inventor que também era empresário fundou a General Electric e ambos declaravam não contratar nenhum operário que bebesse ou fumasse e eles também controlavam a vida sexual dos operários até com uma polícia que ficava frequentando as tavernas para ver se tinha algum operário ali bebendo e ele poderia ser demitido por essa razão a intenção deles era acima de tudo aumentar a produtividade do trabalho eles viam no uso tanto do tabaco como do álcool formas de perda de produtividade mas havia também uma preocupação moral que curiosamente fazia um discurso contra o tabaco que é hoje assemelhado ao que se faz contra drogas como o crack o Henry Ford dizia que qualquer pessoa que fume tabaco só tem dois caminhos na vida que é a prisão ou o cemitério ou morre ou vai preso então a ideia de que o tabaco traria não só danos físicos à saúde mas que traria danos morais era muito presente naquela época hoje em dia obviamente a gente sabe dos danos físicos do tabaco mas não ocorre a ninguém acusar um tabagista de ser uma pessoa que se torna irresponsável moralmente que perde a noção do certo e do errado mas o discurso que estava presente na obra do Henry Ford era nesse sentido de acusar o tabaco assim como o álcool e outras substâncias de serem não só riscos de produtividade mas também substâncias degenerativas do ponto de vista moral para então encaminhar o encerramento aqui da nossa conversa você tem uma abordagem um tanto crítica sobre como a medicina e consequentemente o estado contemporâneo que bebe muito da ciência enfim das descobertas da ciência tratam da adicção e da dependência você diz grosso modo que falta unir a visão científica sobre as drogas com uma compreensão mais histórica e cultural sobre elas você pode explicar um pouco mais? Olha na história de muitas civilizações da humanidade houve consciência dos riscos e dos perigos e problemas associados ao consumo de diversas drogas e em particular do álcool por exemplo na sociedade clássica grega o Platão é um dos expoentes de uma visão de que o critério para você reconhecer um bom cidadão é saber como ele bebe se ele bebe de maneira irresponsável ele obviamente não pode ter confiança pública então o critério para a confiabilidade política está ligada à demonstração digamos do exemplo em relação ao seu comportamento individual o comportamento excessivo sempre foi mal visto mas na época clássica por exemplo essa do Platão se acusava os bebedores excessivos de terem problemas de conduta em termos de caráter ou seja não sabem beber são pessoas que não sabem se controlar mais tarde vai ter uma visão muito ligada à expansão da igreja da igreja católica e das suas diversas denominações que é a ideia de que há uma tentação demoníaca que se aposta do indivíduo levando a cometer desatinos inclusive de excessos alcoólicos e finalmente na época contemporânea com o advento da medicina mais científica e da revolução industrial a medicina passa a considerar que o alcoolista não é nem uma pessoa que simplesmente não sabe beber ou que tem problemas enfim de caráter nem é uma pessoa que está sendo atacada enfim por demônios externos ela é simplesmente um doente a patologia do álcool nasce com Magnus Hus um médico sueco que em meados do século XIX estabelece a noção do alcoolismo isso diz respeito a um percentual que difere de sociedade para a sociedade mas não ultrapassa em geral mais de 10% dos bebedores então em geral um décimo das pessoas que bebem tem tendências a um consumo abusivo a um consumo problemático mas já há também desde a antiguidade um provérbio de sentido jurídico que diz abusos non tollit uso quer dizer o abuso não pode tolher o uso se alguns abusam isso não significa que todos o façam e você não pode punir os que sabem beber proibindo algo porque um décimo dos bebedores são incapazes de se controlar então sempre houve a consciência de que é preciso limitar os males do excesso mas a melhor medida não seria a exclusão do conjunto da sociedade do direito de fazer essa prática ou seja não é porque alguns usam facas pra cometer homicídios que você vai proibir as facas e da mesma forma o vinho ou qualquer outra bebida ela pode ter um uso que em geral é socialmente muito útil a antropologia vem identificando um papel integrativo um papel que é congregativo que constitui até mesmo uma espécie de cimento social da união da sociedade em torno enfim de objetivos comuns e há sempre um aspecto minoritário do consumo abusivo então acho que essa talvez seja a distinção mais importante a gente ter presente quando se fala de modelos regulatórios que eles devem dar conta de problemas que são de minorias dos consumidores sem afetar o direito democrático de uma imensa maioria da população de ter acesso a essa forma de diversão pública que é culturalmente talvez uma das mais antigas vem até do período pré-histórico e você menciona até no final do livro que essa tendência ao consumo abusivo é algo que é até estimulado pela sociedade de consumo no conceito do jambodriar exatamente na verdade eu acabei não respondendo ao aspecto que você mencionou da medicina porque a medicina vai ter uma concepção de que essa doença não só do alcoolismo mas de outras drogas é um processo de compulsividade que teria digamos assim uma tendência a se manifestar não só em relação ao álcool mas a qualquer substância que possa ter um efeito de criação de hábito o problema é que não são apenas as drogas que criam hábito ou que criam dependência a tendência da própria expansão da sociedade mercantil foi de criar a maior atração possível para todas as mercadorias de forma que elas viciassem ao máximo o consumidor o ideal para qualquer digamos comerciante é que o seu público cativo de consumidores seja viciado no seu produto seja esse produto uma droga um alimento uma roupa uma tela de celular a compulsividade não é exclusiva das drogas ela é um mal estar civilizatório ligado à expansão da sociedade mercantil e que afeta diferentes dimensões da vida social você pode ser compulsivo no jogo você pode ser compulsivo em várias atividades humanas praticamente todas tem o risco da compulsividade inclusive atividades muito boas enfim o esporte ou a religião podem ter também formas compulsivas fanáticas obcecadas obsessivas e o consumo das drogas é da mesma natureza assim como alguém que ingere alimento de maneira compulsiva e trazendo uma série de males como obesidade problemas cardiovasculares há consumos problemáticos de drogas mas eles não são o padrão majoritário dos consumidores então é preciso sempre ter essa distinção para a gente não condenar moralmente a substância porque não é tanto a substância é a atitude compulsiva que permeia toda a nossa sociedade hoje então Henrique muito obrigado pela conversa eu que agradeço Walter muito obrigado este episódio teve captação e edição de som de Renan Suquevicius se você tem interesse em ouvir mais sobre a história moderna eu recomendo o episódio da Ilustríssima Conversa com o jornalista Thales Guaraci publicado em março e se quiser ouvir Outro Lado da Guerra às Drogas eu recomendo o episódio sobre o PCC com o sociólogo Gabriel Feltran publicado em setembro de barriga cheia é gente que vive chorando de barriga cheia